Bota, você tá no mar infinito. Doideira. Eu sei quando é criança, pensa assim. Mano, você tem um tubarão aqui. É se eu for fazer esse teste, eu morro, porque eu não sei nadar. Não é não? Não, você não sabe nadar. Eu acho que o ser humano... Eu não sei boiar. Numa certa idade, tipo vocês, que tem uma estatura física, ok. E comida! Se vocês começarem a afogar, vocês vão conseguir voltar. Se ficar nervoso, não volta não. Volta, que você vai começar a se mexer. Eu acho que não é não. Volta. Volta, pô. Porque esse pau bate no fundo do mar e voltar. É. Eu batendo no fundo do mar, três quilômetros pra baixo, aí eu volto. Tô voltando, só que quando eu tô voltando, tô voltando pro céu. Pra depois descer. Convidar pro grupo. Cadê o Leo? Comida, obrigada. Deixa eu ver como tá a loja do jogo. Ah, você tem um duende agora, né? Que é isso, Amanda? Que respeito com... Cadê o Mano Drag? Ai, Havaí, tem Havaí. Nossa, a Léo comprando em três. Havaí do LoL? Dois! Vou comprar nada não. Tem a Jinx. E a Havaí do LoL. Caraca, e uma tela de pit-over. Vou comprar em nada mesmo, tá maluco. Havaí bonitão. Tá ele com Havaí. Não, não. Tá doido? Eu achei bonitão o Duende Verde. Cadê? Tem o quê? Ah, tá. Caraca, tem um cara que me esquina e joga de basquete. Será que é um jogador famoso? Eu não sei. Quem? Não sei. Não, arremesso tem só. Não, não é jogador não. Ah, tá. Asa delta de dragão. Que da hora. Oh, na moral, o Duende Verde tá muito foda, velho. E aí vai. E a Jinx? Eu compraria o Duende. Eu compraria o cara mais saudável, tá ligado? Ninguém. Paulo Musso não tá aqui. Oh, o Shifu ali, Islão. Tem uns mestre samurai ali, Shifu. Se eu compraria o cara mais saudável, o dia que o Musso virar a skin no Fortnite. Paulo Musso. Dá água aí, velho. Ah, eu estou aqui com... Jogar. Esperando ele. Manda aí. Enem, pronto. Hoje eu vou de banana. Manda. Oxi. Ela é o banana mais bonito que vocês já viram. Não é bonito também. Tum. 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 Se você pegar... Mas não sei. Manda salve pra mim e diz pra Amandinha, manda salve João do nada Diz pra Amandinha, manda salve Salve Tem que dizer que o cara tá salvo, pô Tá salvo, na glória do senhor Quando tá carregando, galera, vamos ver se o vídeo da Amandade liberou E quando essa merda liberar, meu amigo, vai ser eu Tome, deu todinho, olha no bicho Não, tá não, eu não Ô, americano, libera por favor Vamos cair aqui, ó Agradece, motorista Seu merda, olha, caiu aqui na esquerda Vamos cair na esquerda, que é mapa novo Roxo? Sim, no roxo, roxo Cair, roxo pão Bananão, ó o bananão descendo Descendo, hein, né, nem subindo É aí E é azul ainda Amandinha, é um boneca azul, véi No meio do mapa, ele arraba pouco o tiro Tá gritando, morri, morri, morri Eita, tem um Um campo de futebol aqui O mundo do meu boneco, do lado do que eu tenho um baby, do outro Tenho um espalhador, cuidado desse menino Cara, tem uma criança Subi de nível Bom, pode também subir Lugar novo, né, lugar bonito Ei, tá tocando música, hein Aviões Deixa um cofre aqui, vou abrir o cofre Nossa, ele é medindo Vou sumir do mapa Quem tá tocando a música? Tá tocando a lojinha JV Pra mim tá aparecendo que você está online no Roblox Oxi, tô me hackeado Ué Roblox, tô online É, eu posso estar com o jogo aberto Meu irmão, no começo do jogo Ninguém se fala, né Todo mundo pegando o item Concentradíssimos É, tá ficando tiro Também, não foi de lá O Leo gosta de brigar Mas ele também fica calado quando tá brigando Não, eu aviso Já vi o Leo da Pentaquinejo aqui e falar Tem uns caras aqui No final, tem uns caras aqui Tome, não se garante, né Pior se ele morre, se fosse ruim E ficasse nessa Tem cara aqui, perto de mim Tô indo pra perto da banana Tô falando, conversando com o cara JV, você ainda é amigo daquele dragão lá Ou largou ela no BNG? Que menino Canely, Canely, Canely Lança granadas do carotinha, véi Calma, aqui tem mais um, tá Só avisando Jovem trio, tá Então geralmente tem mais de um Eu não sei pra onde ele correu Ó, tem um barril de negócio Vamos jogar aqui, tá Ó, pressão aí Pega aí Ai, que susto Opa, tirou o olho, Amanda Tudo bom? Eu tenho um desse Tem, então guarda aí Eu não sei pra onde o parceiro dele correu Ele vai tangar lá aqui no meio, quer ver? Ei, tem um Globo Globo aqui Que é isso? Oxente Isso aí eu te digo Não é muito bom não dizer não Não é muito bom dizer não Não é muito bom dizer não Eu não tenho esse conteúdo desbloqueado não JV, uma dica tem uma opção de visualiza efeitos sonoros Ela e boa pq da praça sabe de onde vem o som e dá pra localiza som em Longo Ocans Será que vai ter Será que vai ter... Será que vai ter... Como que é o nome? Vai ter O nome da cidade da Jinx? Aldeia da Folha Nossa... É... Já sai daqui, como é que vai ser? Eu queria achar um... Não queria achar nada não, bora. Entra aí, ô... Tem vagar não, meu irmão. Atrás... Aí é fogo, eu caí. Dá pra ir não? Dá, eu vou em cima. Mano, tem uma Kombi ali, Taliado. Não, eu tô aqui em cima, tá? Vai pra próxima cidade aí pra... Aí, naquela cidade lá desbloquear, bora sim, bora. Lutear! Lutear, obviamente. Bloquear é o quê, pô? Lutear. Mano, a Bruna aqui para não cair, tá? Eita, mano, quebrou o vidro do cara. Tu vai apagar, né? Vou, fique tranquilo. Como é que a gente chega laisão, velho? Fica todo mundo feliz. Tira o olho da morte, velho. Não ia não, ia inalar uma fumaça do caramba. O Gizardo vai ver em São Paulo, olha só. É. O que é isso em cima? Tem um negócio de ponto aqui. O que merece? Que ponto? Ah, tá vendo. Eu tirei já. O que era? O que era? De caçada, será? É, não tem nada de mais aqui não. Só dá uma olhada aqui. Não, tu pingou. É. Então, simbora. É, bora, né? Acho que é isso mesmo. Vou nem pegar aquele cara. Vamos pra cidade lá. Oxi, que lugar. Ah, tem um lugar ali. O meu menino. Embora, Leonardo. Oxi, ele tá lá já. Eu tô indo quando ele pingou, porra. Oxi, ele já tá lá, velho. Tô não, eu tô longe. Nossa, vai dar certinho esse carro aqui, subir na montanha. J.V. dá parabéns pro Rede. É aniversário da energia. O carro tá chorando, velho. Salve, Red. Parabéns, Red. Dá atropelamentos, como vem. O vento. Ele saltou por cima do negócio. Como é, subir em cima da montanha, velho. Porque subir embaixo da montanha. O que pingou aí? Ó, ponto denominado. Que isso, velho? É uma instalação. Instalação, velho. É aqui, velho. Vou tirar o caminho aqui dentro, peraí. Meu Deus! Meu Deus! Véio, eu tô aonde, velho. Caralho, caralho. É a caverna do Batman, meu irmão. Véio, eu tô em queda ali, velho. Oxi, eu subi. Tem dois voos aqui em cima. E o cara que... Cadê Léo, velho? Cadê Léo, velho? Cadê Léo, velho? Tô mandando alguém de encontro com ele. Opa, caia também, velho. Ah, tchau. É o fight, né, velho? Usa o negócio que eu curei. Tem a mão dourada? Cadê vocês? Tem uma aqui embaixo, tem uma mão dourada aqui. Tem um Guaraná. Puxa a mão dourada, Léo! Ô, alguém deu tiro. Foi tu, Amanda? Não, foi eu não. Ô, Léo, tá me travando aqui. Tu poderia, por favor... Poderia. Parece que eu não trabalho com esse bubofeto, caramba. Não gosto, Léo. Vamo entrar por aqui, vamo descobrir esse lugar. Tô presa! Aqui! Aqui, Léo. Aqui. Nossa, a gente te engoliu, né? De 12 ainda, nossa senhora. Ae, eu tô aqui. Cheguei, amigos. Boa, Amanda. Seja bem-vinda. Oi, gente. Acho que vai me arrumar do lado do chão, porque eles estavam mandando engole. Conhece o namorado que eu tenho, tá lendo. De boa. Ah, tem uma roxa aqui. Aqui, fica todo mundo junto, todo mundo junto. Pegou, pegou. Mais um aqui. Puxa. Ae. Cadê aquela roxa que tava aqui? A minha favorita. O que que tu deixou aqui, aquela roxa? Alguém viu? Eu tô usando uma, mas... Peguei faz tempo. Você viu uma roxa que tem ali no mapa? Não vi não, velho. Era a minha favorita, Léo. Era? Tinha deixado ali pra pegar depois, sabe? É esse peixe aqui, Gloop. Faz o que, velho? Meu irmão, esse aí é o famoso peixe bata. Conhece esse? Não. É. Mas tu falando sério, é porque eu não sei se eu abandono ele ou carrego não. Ele provavelmente dá escudos. Sei não. Peixe bata. O Leto tá querendo uma alpe. Não. Não gosto de jogar de snipe aqui, não. Não cheguei na vida real com uma alpe. Agora eu ganhei uma alpe, então. Tipo, a alpe é bom, tá ligado? Mas... Caraca. Marma de longe dá mais dano. Porque é muito difícil só de alpe. É porque aqui é muito estranho jogar de alpe. Eu não sou muito fã, não. Que gravidade, né? Não. É só a transição de primeira, de terceira pessoa pra scope que eu acho meio... Meio estranho, mano. É coisa... Caraca, achei um baú. Pessoal, você vai na terapia falar sobre isso? É, é gosto, pô. Não, você falou, é... Eu escutei uma coisa pessoal. Eu falei, caraca, mas tá bem. É, mas... É gosto, gosto, mano. Ó, tem um negócio aqui azul. Quer tomar comigo? Quero. Oxi. Ué. A gente vai ficar benzão depois. Cadê tu? Pinguei no mapa aí. Tô aí embaixo. Embaixo tu. Quebrando aqui. Cheguei. Ai. Cadê o negócio aqui? Tô chegando. Tô chegando. Tá cheia, pô. Tu quer o quê? Eu tomei dano agora. É azul. Mas ele cura também. Curou. Tá tudo bem, deixa aí. Cadê tem uma pá? Tô vendo o carro. Tu também, tem bala pra caramba aqui. Quatro rodas. Oxi. Vai, fala a marca, fala a marca. É Fiat? Não. É um ponto. É um apageiro. Pode cair aqui? Pode. Pode cair aqui. Eu mergulhando já. Pô, tem um drop ali na frente. Você quer ir lá pegar? Meio bait agora. Não, a gente já sabe que é armadilha, pô. Mas eu tô acessado de ficar parado. Também. Mas eu queria saber sair daqui. Primeiramente. A gente vai andando, vai quebrando pra cima, vai botando madeira e vai saindo. Fortnite é isso mesmo. Não, isso é Minecraft, véi. Tu acha que eu tô jogando pra quê? Aqui, ó. Putz, bem que o Leo falou. É por aqui, ó. Por aqui, não sei se tá atrás de mim. Tá. Aqui, ó. Eu acho que você só pergunta pro Leo, né? Eu não. Então, é porque o Leo pediu ajuda, tá ligado? Tu ficou calada. Ó o drop ali. Meu irmão tá muito exposto. Alguém vai viajar. Cadê o drop? Tá aqui nesse zona azul. Vai cair aqui no zona azul. Ah, tá. Pra mim já tinha dropado, tá ligado? Eu vou ficar aqui onde eu estou segura. Só observando se alguém aparece. Eu caí. É lá embaixo. Chega o drop. Com vocês aí. Meio amigo que dropou aqui. Dropou uma arma roxa. Que arma é essa, véi. A sociedade não está entendendo. Lança granada. Opa, que barulha esse? É o bicho. É o bicho. Boa pare. Tá, vamo entrar. A sociedade não está entendendo. 18 vivos. Tem muita gente viva ainda. Nossa, tá cheio de item por aqui, hein? Cala a boca, Pedro. Oxi. Eu concordo. Nem sabe o que é. Não, eu concordo contigo. Cala a boca, Pedro. Ah, tá. Pior que eu não controlo. Tu tá fazendo nada, tá ligado? Não, eu tava cuidando ali. Tô sentando cheiro. É, pra cá. É, pra cá. Pra cá, né? Eu escutei. Olha lá. Lá em cima. De pesão exótico. Tem de entrar não. Aonde? Meu irmão, eu recrutei um cara pra ajudar a gente. Tenente Lauro Lama. É ele mesmo. Ah, tá aqui. É, o Lauro. Olha, ele vai ajudar a gente, mano. Tem aqui, tem aqui. Bora. Meu Deus, eu ia matar o cara, só que ele agachou. Alguém derrubou ele. Ele tomando a cabeça, ele agachou, porque alguém derrubou nele. Eu derrubei ele e matei. Olha, eu já sabe, né? Tem mais de um aqui, né? Fique duro também no Lauro Lama, que ele tá logo atrás. Que é o nosso brother agora. Beleza. Dá ele, brother. Ele agachado. Eu fui dar dá ele, brother, ele agachou assim. Tipo, oi madame, tudo bom senhora? Passo. Lauro Lama, passa aqui, entrou. Tem gente aí? Aham. Ok. Matei. Nice. Ah, eu queria dar um tiro de doce na cara dele. É, mas pra tu chegar lá e dar tudo que eu ensino tudo isso. Bora lá, Lama, não fei nada. Outro passo, mais passo, mais passo, mais passo. Aqui, aqui. Meu Deus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Filmeira, filmeira, filmeira. Meu irmão, o que tá acontecendo? Meu teclado bugou. Tem gente aqui fora. Valeu, mano. Que isso, velho, que eu não tô me curando. Tô agachado, começa a... Vai devagar aqui, que ele tem a... O que tá acontecendo, velho? Tem outro atrás. Tem dois atrás. Ah, tá. Mano, eu comecei a bugar, velho. Pera aí, lutem vocês aí. Que eu comecei a bugar a minha confusão. Lutem vocês aí. Tem muito dano, velho. Mataram eles? Tem quantos aí? Eu tô morrendo. Três de vida, três de vida. Eu vou morrer. Cai. Deu B1. Beleza. Me pega e me joga no chão. O que é isso? A Barbie tá aqui. Tem uma Barbie aqui comigo. Aqui, ó. Uma Barbie? Ah, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Pra ele saber dar versátil. É olhando a grande, meu irmão. Aqui, aqui. Eu tô pingando ela. Eu não sei onde tá. Ela voou, ela voou. Ah, eu vou tentar correr pra casa aqui. Tá em cima da casa, mano. Vai pra casa. Eu tô viajando, eu tô viajando aqui. Ajuda ele. Entra na casa aqui, entra aqui, entra aqui. Se eu entrar aqui e nada é a mesma coisa. Nossa, que merda, velho. Tem quebra do meu lado. Tu não é, Amanda? E não é tu, não. Cadê ela em cima da casa? Não sei. Deve ter sido. Alguém tem escudo aí. Tem um cara aqui. Boa, matamos. Matou não, tá aqui ainda. Ah, o cara, nossa ajuda, que susto. Valeu, Lhama. Cuidado com a Ariana Grande, que tá bolada ali, velho. Ela morreu. Acho que não. Ela me matou. Que uma boa cantora. Tem que cantar a música dela. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Nenhuma, ainda. Não, não sabe, né? Eu tô ouvindo muita arma aí. Como a gente tá em quatro? Ela tava com o negócio do Spider-Man, né? É, não, eu peguei. Aqui embaixo, esquerda. Onde te levantei, onde te levantei? Ok. Tem mais jeito aqui. Ali, tá no mato, ali. Dentro do matinho. Peguei no mato. Tem um mato, ali. Ei, tem dois! São dois! Morri. Tudo bom. Deu um segundo nada ali, não. O cara tava. Pega meu cartão. Ali, ó. Ariana Grande me derrotou, Leonardo! Meu Deus, ele é o melhor que eu tô. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Ela tá com um amigo dela. Então, mata ela logo, sei lá. Tô com vida de vida. Eu vou. Com raiva dela. Ela tá com 15 de vida. Girou na fan, ela girou na fan. Ela não vai ter como pôr a amiga dela, boa. Prioridade, prioridade. Boa, mano. Amiga aqui, ó. Tá olhando bebeu daí? Tomando chazinho. Bebeu da miserável. Eu morrendo bebeu tomando chazinho. Boa, Leão. Valeu. Cadê ela? 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 Eu tenho a cabeça do cara, velho. Tá. Eu de alp e ele de alp. Ele olhou pra mim, olhei pra ele. Olha isso na live, velho. Tommy, só desligou a tela. Eu quero ver, hein. Caraca. Ele olhou pra mim, eu pensei que tava ali. Hello, véi. Prepare-se e eu retorno logo. Prepare-se. O total de vitórias do Royal, coroada, 3. A gente tá em 3. Caramba, que tiro do Royal. Cala a boca, Pedro. Vai dar no teu controle, vai.